Esse é o tensor do nar do carbo. Calma aí, cara. Vai lá. Vai lá. Esse é o tensor do nar do carbo. É esse daqui, ó. Esse é o tensor do nar do carbo. Esse daqui tá meio acabadinho, mas esse daqui é o tensor lateral dos dedos. Esse daqui é o tensor comum dos dedos. Esse tensor radial do carbo. E aqui por baixo nós temos o abdutor longo do polegar. Certo? O longo dos flexores. Daqui, ó. Todos eles são flexor do nar do carbo. É o tensor do carbo. Isso. Sempre os extensores é na frente e os flexores é atrás. Esse flexor do nar do carbo. Aqui nós temos flexor, o nar do carbo, porção nar e flexor, porção umeral. Você pode ver que o umeral vai bem lá embaixo. Aí vem aqui. Flexor comum dos... Esse flexor superficial dos dedos. Aqui tem o flexor comum dos dedos também. Flexor comum dos dedos. Aonde? Tá aqui, ó. Tá aqui por dentro. Esse daqui, ó. Flexor comum dos dedos. Tá vendo? Certo. Flexor comum dos dedos. Flexor profundo dos dedos. E flexor... Ele tá meio quebrado aqui, mas flexor radial do carbo. Aqui nós temos o promador redondo e o promador... Quadrado. Quadrado. Certo? Vê se ficou bom. Se não ficou bom, não faz de novo. Vamos até o carro.